E em tempos de reajuste, dinheiro curto, juros altos, é preciso ter cuidado na contratação de empréstimos. Buscar alternativas de crédito para sanar dívidas pode sim ser interessante, mas é preciso planejamento para evitar o famoso efeito bola de neve nas contas. Contas, compras, imprevistos. Quando o dinheiro no bolso não é suficiente para todos os gastos, a saída parece ser uma só. O empréstimo. O empréstimo acho que é corriqueiro, ainda mais o Estado recebendo parcelado. Todo mundo está se recorrendo, pelo menos de alguma forma, tendo que pegar empréstimo ou então os juros rotativos do cartão de crédito. Nesse período de crise é interessante recorrer a um empréstimo, normalmente para fazer pagamento, fazer frente a outras dívidas com juros mais altos. O empréstimo direto na conta e o consignado são as melhores opções para quem não tem disciplina financeira e quer fugir do endividamento. As parcelas são debitadas automaticamente da conta ou do contra-cheque e as taxas são mais baixas. Já com o cartão de crédito e o cheque especial é preciso cuidado redobrado devido aos juros altos. Uma pesquisa do SPC divulgada em março aponta que seis em cada dez brasileiros não tem clareza sobre suas dívidas. Nesses casos, pedir um empréstimo pode ser perigoso. Antes de recorrer ao crédito, a recomendação é fazer um bom planejamento. Os empréstimos mais fáceis, eles acabam sendo, tem que ter bastante cuidado com eles para ver se a taxa de juros daquela modalidade, ela está em linha com o mercado. E sempre olhando, procurando olhar não apenas a taxa nominal de juros, mas a taxa efetiva, que é depois de todas as despesas, é a taxa que realmente ela vai acabar pagando no financiamento. Fernando nem gosta de lembrar da época em que buscou o empréstimo para colocar as contas em ordem. Teve noites que eu nem conseguia dormir praticamente, pensando como que eu ia pagar aqueles empréstimos que eu tinha feito. Foi muito difícil. Hoje em dia você cuida mais dos gastos, por exemplo? Graças a Deus eu tenho uma organização muito grande agora financeiramente, cuido mais dos valores, me preocupo mais com o que eu vou gastar, para que eu vou gastar, por que eu vou gastar.